Oi! Depois de muito tempo eu voltei com 50 fatos sobre mim pra comparar aí algumas coisas que mudaram nesse tempo e foram muitas Eu ia até fazer um react pra vocês, mas eu acho que ia ficar muito longo porque o vídeo que eu gravei eu acho que tinha uns 25 minutos falando Então eu vou fazer pra vocês hoje o 50 fatos sobre mim atualizado Primeiro fato é que o meu nome é Priscila Dávila Machado Não Priscila Azul, como muitos acham que é, né? E meu nome artístico é Azul Eu escolhi esse nome quando eu tinha uns 15 anos, quando eu decidi ser cantora Eu nasci no dia 14 de abril de 1993 Tenho 25 anos e sou Mariana Daquelas, bem terríveis, sabe? Meu signo é Ares, meu ascendente é virgem e minha lua é em aquário É o meu lado artístico, né? Meu lado meio doidinho Para, Olivia! Ela achou a bolinha que eu tinha escondido Tem um fato muito curioso que eu sempre acordo animada Sério, eu acordo no 220 Quem me conhece sabe Não tem um dia que eu acordo de mau humor Eu sempre estou bem animada Eu sempre quero começar o meu dia bem E eu acho esse fato aí que é um fato que todo mundo tinha que ser assim, viu? Porque acordar com mau humor já começa o dia daquele jeito Outro fato é que eu falo muito rápido E eu falo mexendo o tempo inteiro os braços É uma coisa de louco Eu sempre recebo bronca aqui do pessoal Porque eu estou aqui falando, batendo o microfone E está uma loucura E esse fato de eu me mexer muito tem a ver com a minha descendência Eu sou descendente de italiana Então, falo com as mãos E falo muito E que faz também outro fato de mim Que eu vivo com meus dedos machucados Eu sempre estou com algum cortezinho no meu dedo Eu sempre estou com uma pelezinha rasgada Porque eu fico falando assim e vou batendo em tudo Então, ó gente Outro fato é que eu sempre machuco os meus dedos Outro fato é que eu vejo o dia inteiro horas e minutos iguais Tipo agora 18, 18 É sério Até mudou 18, 19 Mas pegou 18, 18 Não pegou? Eu fico o dia inteiro olhando no relógio Tipo Na verdade eu não fico o dia inteiro olhando no relógio Mas toda hora que eu olho As horas estão iguais aos minutos Vocês também? Um outro fato curioso é que eu sempre fico imaginando Quem que deve ser o fake que está me stalkeando É muito engraçado Porque sempre tem uns fakezinhos que ficam ali no Instagram Vendo os stories E aí eu fico imaginando Será que esse fake eu conheço? Será que é alguém que eu conheço? Outro fato é que quando eu gosto de uma música Eu deixo ela no repeat Acho que uns 3 dias consecutivos Até eu não aguentar mais ouvir a música Eu amo astrologia De 2016 pra cá Eu comecei a dar uma estudada em astrologia Nessas coisas me aprofundei um pouco mais no assunto E eu sou apaixonada por isso Eu tenho vários livros até aqui Na minha estantezinha Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo a qualquer hora Mostrando um pouco sobre as coisas que eu tenho aqui Os meus cristais Eu adoro essas coisas Bom, eu não tenho uma religião Eu cresci em família católica Mas eu sempre gostei de conhecer um pouco das outras religiões E hoje em dia eu digo que eu sou da energia Eu acredito muito na espiritualidade Que na verdade não é espiritismo É espiritualidade Eu acredito no espiritismo também Mas acredito muito que nós temos uma energia É algo assim que nos move E todas as religiões pra mim Elas têm a ver com uma coisa só Que é o amor Então eu gosto de pregar um pouco de cada De conhecer um pouco de cada Eu sou muito aberta a isso Bom, e como eu sou muito aberta a religiões Assim, a conhecer um pouco de cada Eu passei por uma experiência Na minha vida que eu acho que é única E todo mundo devia passar pelo menos uma vez na vida Que eu já tomei o chá da Ayahuasca E pra quem não sabe É um chá que expande a consciência Enfim É meio polêmico esse assunto Mas um dia eu posso falar mais pra vocês Se vocês quiserem E outro fato É que eu sou viciada em café Sério, eu tomo café o dia inteiro Acho que é por isso que eu sou tão pilhada Por isso que eu me chacoalho tanto falando também Não sei, mas eu amo muito café E detalhe Eu não gosto de café muito quente Eu gosto de café morno Isso daí é uma coisa que assusta as pessoas Porque café, todo mundo gosta de tomar café quente, né? Pra mim não dá Eu não gosto de nada quente Tá, e outro fato Eu não consigo tomar nada muito quente Com fumaça, não dá Tem que ser sempre tudo em temperatura ambiente Outro fato sobre mim É que eu moro sozinha Desde os meus 17 anos, praticamente Nesse meio tempo eu já morei com outras pessoas Mas eu moro sozinha E eu amo ficar sozinha A única companhia que eu tenho aqui, na verdade Que eu não tô sozinha, né? É essa baleia Chamada Olivia É meu amor E isso também é outro fato Que eu amo gatos Sério, gente Eu amo demais esses bichinhos Olha isso aqui Isso não dá vontade de engolir essa gata Tá bom, vamos lá Cheio de pelo Ó aqui Tem muito pelo na mão Outro fato sobre mim É que já faz 3 anos Que eu não como carne e nem frango Eu só como peixe Foi por uma opção minha mesmo Eu nunca fui muito fã de carne e de frango Na verdade, de frango eu gostava Mas eu comecei a comer só peixe Fiquei até um tempo sem comer peixe também Mas eu amo sushi Então eu respeito o meu período também O meu tempo de adaptação Mas por enquanto eu só tô comendo peixe Muita gente não gosta, tem medo Mas um fato sobre mim é que eu amo andar de avião Na verdade eu amo viajar Às vezes eu gosto até de viajar mais de ônibus do que de avião Porque no ônibus eu consigo botar meu pensamento no lugar Consigo compor minhas músicas E é mais demorado geralmente Então eu gosto muito de viajar Outro fato sobre mim É que eu vivo em constantes transformações Isso na verdade é um fato pra todo mundo Só que tem gente que é mais intenso Eu no caso sou a mais intensa possível Até eu acredito que terminando esse vídeo aqui Pode ser que alguns fatos já tenham até mudado Porque o tempo inteiro eu tô mudando de opinião Eu tô mudando de pensamento E eu acho que isso faz parte da gente O ser humano é impermanente Então tem que mudar mesmo Outro fato é que eu sou extremamente hiperativa E isso me dá um certo déficit de atenção Porque o tempo inteiro eu quero fazer as coisas Daí eu tô olhando isso Daí daqui a pouco eu já quero aquilo E acabo nunca fazendo nada Tá aí outro fato sobre mim Eu nunca consigo dar continuidade aos meus projetos Às coisas que eu começo Eu sempre dou iniciativa Mas é difícil eu conseguir manter Porque eu sou assim Toda hora eu quero mudar Eu quero fazer coisas diferentes Então eu nunca consigo terminar uma coisa Uma qualidade minha Eu acho que é o meu bom humor É difícil você me ver mal humorada Eu vou estar mal humorada Eu acho que só quando eu estiver com muita fome Ou com muito sono E um defeito meu É que eu sou extremamente impulsiva Por ser ariana Quem é ariana me entende Eu costumo fazer às vezes as coisas sem pensar E aí depois eu fico arrependida Mas eu tenho trabalhado muito com isso Pra sempre tentar pensar antes de fazer Mas é meio difícil, viu? Meus impulsos são mais fortes do que eu Outro fato sobre mim É que eu não bebo Zu, você não bebe Eu não bebo por opção Se eu quiser beber Eu vou beber Mas eu não costumo beber Eu não tenho mais o costume de beber E até nos meus 50 fatos do antigo Eu falo que eu amo tequila Que eu amo vodka Pra vocês verem como as coisas mudam, né? Hoje em dia é bem raro eu beber E quando eu vou beber Quando eu tô afim de beber Eu bebo um gin Negócio assim, mas Mas eu não consigo mais beber vodka, não Outro fato é que eu amo A dorzinha da tatuagem Sério Tem gente que fala Nossa, a tatuagem dói muito Eu amo Sério Hoje em dia eu não consigo Sentir dor, aquela dor tipo de Ai, não, não consigo Não Eu sempre gosto de sentir aquela dorzinha Quem gosta de tatuagem Assim como eu Deve me entender Uma das minhas maiores realizações É quando eu tô num palco Eu sempre gostei de subir em palco Em me apresentar Em cantar Em dançar Então Tá aí Uma realização minha É estar sempre em cima do palco Outro fato sobre mim É que eu já fiz Três cirurgias plásticas E dois procedimentos estéticos Se vocês quiserem até saber mais Sobre esses procedimentos E essas cirurgias Comentem aí Pra eu poder saber E quem sabe eu grave um vídeo Pra vocês falando mais Sobre esse assunto Outro fato sobre mim É que eu sempre sonhei Em ser mãe Mas não em casar Sério Desde pequena Eu sempre gostei muito De criança De bebê E eu sempre sonhei em ser mãe Mas eu não consigo me ver Tipo Casando Aquele sonho assim Não que eu não vá casar Tá, gente Mas Não é um sonho casar E ser mãe pra mim É um sonho E mais um fato É que eu sou Viciada Em comprar coisas Pra casa Enquanto tem gente Aí as mulheres Ficam Perdendo horas e horas No shopping Comprando roupa Sapato Eu sou viciada Em sapato também Isso é um fato Verídico Mas eu amo Comprar coisa pra casa Eu amo comprar Roupa de cama Eu amo comprar coisa Pra cozinha Decoração Quem aí também gosta Outro fato sobre mim É que quando eu tô Muito confusa Muito agitada Não sei o que eu quero Na minha vida Eu gosto de sentar Aqui nesse meu cantinho Exatamente onde eu tô Acendo meu incenso Coloco um mantra Uma musiquinha calminha E relaxo Eu amo isso E eu super indico Pra quem é muito agitado E quer uma forma De se acalmar A fazer é o mesmo É muito bom Outro fato É que eu sou Apaixonada Por brócolis É muito engraçado Desde pequena Eu sempre gostei Muito de brócolis Eu gosto de brócolis Em qualquer lugar Brócolis no macarrão Na pizza Brócolis Na salada Brócolis Eu sou Apaixonada Por brócolis Outro fato Sobre mim É que em 2016 Eu parei de tomar Pílula anticoncepcional E foi uma das melhores coisas Que eu fiz na minha vida É sério Eu comecei a tomar muito cedo Com uns 13, 14 anos E então Eu nunca tinha Reparado assim A diferença, né E desde então Eu venho sentindo Tanto no meu metabolismo Os meus hormônios Tudo Foi uma bela opção Pra mim Outro fato É que eu sou Muito Mas muito Autocrítica E isso pra mim Às vezes é muito ruim Porque Eu nunca tô satisfeita Com as coisas Eu sempre acho Que eu posso fazer melhor E aí Acaba que eu deixo De fazer muita coisa Porque eu fico Criticando ali Achando que não tá bom O suficiente Mas é culpa Do meu ascendente Em virgem Então eu sou muito metódica Muito sistemática Eu gosto das coisas Muito certinhas Outro fato É que eu perco Muito Mas muito Tempo Mexendo no celular Vendo besteira Vocês também são assim? E outro fato É que nas horas vagas Eu adoro procurar Apartamento Pra alugar E não que eu queira Me mudar Nem sempre Eu tô querendo Me mudar Mas eu gosto Eu gosto É o meu hobby Eu gosto De ficar abrindo Lá o site De apartamentos E fico colocando Tudo nos favoritos É loucura minha Mas eu gosto Outro fato Sobre mim É que eu tenho Hoje em dia Uma relação Maravilhosa Com a minha mãe Nem sempre foi assim Eu já dei muito trabalho Pra minha mãe Já incomodei Muito a minha mãe Já fui aquelas Aborrecentes Mas Hoje em dia Minha mãe A gente tem uma relação Assim maravilhosa Não sei nem explicar Falando nisso Mãe Te amo Tô com saudade Outro fato Sobre mim É que eu sou Viciada Em música Só que tipo assim Viciada a um ponto De ficar o dia inteiro Ouvindo música Pra tomar banho Pra dormir E tudo Eu tenho que ouvir música O tempo inteiro E outro fato É que eu não consigo Ouvir música baixa não Eu sempre ouço música No talo Estourando a altura E eu acho que eu tô Ficando surda até Outro fato Sobre mim É que eu amo Aprender coisas novas E desafiadoras Eu gosto de tudo Que é novidade Assim Que eu nunca tenha Feito E que me desafie Eu gosto De desafios Outro fato Sobre mim É que eu Já pusei noé Mais um fato Curioso Pode estar Pode estar o calor Que for O frio Que for A temperatura Que for Eu não consigo dormir Sem cobertor Não adianta Lençol Pra mim Não vale Nada Assim Eu coloco lençol Só de bonito Porque eu gosto De dormir com cobertor Tá aquele calor Tá aquele Tem que ter cobertor Pelo menos no meu pé Que seja Mas eu tenho que dormir De cobertor Eu tenho um metro e oitenta E eu amo a minha altura Mas nem sempre foi assim Também viu Também já passei Por muitas coisas aí Com essa altura Só dos quinze anos pra frente Que eu comecei a me aceitar E amar E até hoje Eu uso salto E não tô nem aí Outro fato sobre mim É que eu tenho Cinquenta e nove tatuagens E nove piercings Até falando nisso aí Se vocês quiserem saber Sobre as minhas tatuagens Tem vídeo aqui no meu canal Tô deixando pra vocês Aqui o cardzinho Depois é só vocês assistirem E conferirem as minhas tatuagens Outro fato É que eu tenho Lente de contato dental Sim Ano passado Eu coloquei essas lentes E meus dentes Eu fiz com a Rafa Puglisley E meu sorriso Hoje em dia Assim eu nem me reconheço Quando eu vejo Minhas fotos antigas Mudou muito E eu amo Meu sorriso Mais um fato curioso É que O meu hobby A coisa que eu mais gosto De fazer É Ir ao mercado Sério Se me deixar no mercado Eu fico Três horas fazendo compra Eu gosto de botar Meu fonezinho aqui E ficar andando pelo mercado E vendo o preço das coisas Eu amo fazer mercado Pra mim não existe terapia Melhor que essa E outro fato sobre mim É que eu sou apaixonada Por luzes Eu amo iluminação Eu amo Dá pra perceber né Que tá cheio de luzinha Eu amo essas luzinhas assim Tipo Natalina E luz de neon LED Eu adoro Bom E o último fato sobre mim É que eu sou apaixonada Por perucas Vocês já devem ter percebido né Eu sempre gostei de mudar O meu cabelo na verdade Mas Com tanta tintura Com tanta mudança Eu acabei estragando Muito o meu cabelo Então hoje eu opto Por usar perucas mesmo Pelo menos eu posso ser O que eu quiser A hora que eu quiser E é muito mais prático Então é isso gente Esses foram os 50 fatos Atualizados sobre mim E Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aqui no meu canal Minhas redes sociais Estão aqui pra vocês E até o próximo vídeo Mua